Se você é novo no nosso canal seja bem-vindo e aproveita justamente para se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber notificações. Só assim quando a gente postar os vídeos novos você vai ficar sabendo sobre as novidades. Se você segue nosso canal há bastante tempo muito obrigado pela audiência. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre alguns segredinhos por trás das capas do meu sketchbook no caso da capa e da contra capa. Mas caso você não me conheça deixa eu me apresentar. O meu nome é Matheus Machado. Eu já trabalho com desenho há praticamente mais de 10 anos. Inclusive eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, autor do livro desenhista como ganhar dinheiro com o seu talento que tem umas dicas aí muito bacanas para você ganhar dinheiro. E também aí sou o fundador do desenho online.com que é onde eu posto uma série de dicas e notícias relacionadas ao mundo do desenho. Então se você quiser conferir mais dicas sobre desenho, mais sobre o universo dos desenhistas acessa desenho online.com. Também sou blogger e empreendedor digital. E no vídeo de hoje então vou estar falando um pouquinho sobre essa capa aqui e alguns segredinhos que estão por trás. para destacar para você que não conhecia, é que esse sketchbook, tá? Era um projeto aí praticamente, é um projeto da Criativo, tá? Eu fui convidado justamente para fazer uma seleção de desenhos, né? Que geralmente são seleção de sketchbooks, né? Que a gente tem às vezes guardado, né? De desenhos que ficam guardados aí na gaveta. A gente publicar uma compilação através dessa coleção de sketchbooks, que inclusive foi lançado no sketchcom 1, tá? Esse livro aqui, essa publicação é de 2017, tá? E na época quando eu recebi o convite, eu juntei meus desenhos, tá? E no final, como eu tava um pouco em cima da hora para eu mandar a capa, tá? Eu peguei e fiz um desenho para capa, que era esse daqui. O objetivo meu até foi fazer um desenho um pouco não tão realista, igual eu tinha o costume de fazer na época, mas eu fiz rapidamente aqui. Utilizei os lápis 2B, 4B e 6B, né? O sombreamento eu nem fiz com o esfuminho, foi com o dedo mesmo, tá? Que a ideia era fazer bem rápido, né? Aqui no fundo a gente tem, você vê, alguns riscos, né? De lápis. Aparece pouco porque eu fiz justamente bem claro, tá? A luz principal aqui, ela vem de trás do personagem, tanto que por isso que você vê um contraste aqui. Depois tem uma iluminação vinda de baixo e outra iluminação vinda de cima, tá? Por isso que a ideia, inclusive, era passar a imagem do personagem bem iluminado, tá? Por isso que ele tá bem claro assim aqui na frente também, tá? E atrás aqui, a gente tem aqui um desenho aqui de um personagem que eu fiz no ano próximo aí de 2000, tá? Esse personagem até eu não fiz ele. Eu fiz até rápido, até. Eu utilizei o 4B e a lapiseira 0.5, tá? E então, isso é praticamente uma descrição bem rápida e técnica do desenho, tá? Mas o que tá por trás então de tudo isso, tá? Não são as páginas que eu quero dizer não, tá? Porque isso daí, caso você queira ver e conferir, é só acessar o link da nossa loja, tá? É só conferir a descrição aqui que lá você consegue adquirir esse sketchbook meu, tá? Ok? Então, aqui tem basicamente uma série de desenhos meus, tá? Que eu fiz desde quando era bem mais novo até 2017, mais ou menos, tá? Mas então, vamos lá. O que tá por trás então desse desenho? Vale destacar o seguinte. Aqui temos então a figura do faraó, tá? Foi uma representação que eu fiz aqui, né? No desenho, tá? Que no final das contas representa aí a virtude, a ordem. Porque na época, na segunda tradição, né? Os faraós, eles eram figuras responsáveis por justamente conduzir as pessoas, tá? Seja através aí da ciência, da arte, da religião e da política, tá? E pra um bem justamente em comum, tá? Através desses quatro diferentes caminhos. Inclusive, a pirâmide, ela tem uma simbologia aí. Ela representa as quatro faces aí do conhecimento, que igual essas que eu citei, tá? E no caso, o faraó, naquela época, ele era não só uma pessoa que conduzia as pessoas, mas era uma pessoa exemplar, diferente de hoje. Porque, por exemplo, na política, existe alguém que tá lá em cima e que é justamente levar as pessoas para um bem comum, mas na verdade é uma certa, tem uma certa demagogia porque fala uma coisa e faz outra, né? Hoje não é comum a gente ver um político que é referência, tá? Diferente do Egito antigo, né? Que era uma pessoa virtuosa que teria que conduzir, não só considerando aspectos científicos, artísticos, políticos, como religiosos, tá? Mas, assim, na época era assim, né? Depois de um tempo, começou a desvirtuar. E é por isso que hoje muita gente tem uma visão muito deturpada do faraó, que é uma pessoa que escraviza. E, de fato, no final, nos últimos tempos aí do Egito, que a gente conhece aí, que foi com essa tradição dos faraós, no finalzinho mesmo, ela foi se decaindo muito, tá? E é natural, porque as coisas no mundo, elas tendem a se decair, tá? Então, vai destacar aí que quando eu representei, era justamente pra fazer um tributo, é a figura do faraó. E fazendo uma analogia pra explicar pra você o que eu tô querendo trazer hoje, isso aqui, essa visão errada, às vezes, do faraó como figura, a função do faraó, é como está acontecendo, por exemplo, hoje na política e até com as polícias, né? Porque o pessoal confunde função com pessoas. Por exemplo, o político, a função de política, ela é mal vista. A pessoa fala, ah, político não presta. Mas, na verdade, não é a função. São as pessoas corruptas da nossa atualidade que estão por trás dessa função, que fazem esses problemas que estão acontecendo hoje, né? Do mesmo jeito, o faraó, na antiguidade, não no período bom, mas no período mais decaído, eles não faziam coisas muito boas, né? Por isso que escravizava, né? E etc. Inclusive, já foi provado aí, através aí, de alguns estudos de cientistas da nossa atualidade, que, pra fazer aquelas grandes pirâmides, não teria como ser feito com escravos, até porque, imagina a logística por trás de tudo isso, né? De poder, não só olhar esse pessoal, como também organizar como que ia segurar esse pessoal, pra não fugir, né? Então, o pessoal que participava, na época, da construção das pirâmides, era um pessoal que estava enxergando o valor daquela construção, tá? E eram pessoas que estavam motivadas, porque tinha alguém por trás comandando aquela obra, não era qualquer pessoa, tá? Então, assim, são coisas que é bom a gente considerar, tá? Hoje, sei lá, a polícia, o político, então, a gente vê, às vezes, sendo mal falado, mas a pessoa, às vezes, esquece que quem está por trás é um homem, é uma mulher, às vezes, que é corrupta. Então, não é bem a função, é quem está por trás que está corrompido, tá? E atrás, aqui, a gente tem a figura aí de um guerreiro, que é uma pessoa que representa aqui um defeito, tá? E eu vou explicar por quê. Pela visão aqui, dá pra perceber que ele está olhando pra esquerda, tá? Então, ele está numa atitude aí de reprovação. Numa linguagem corporal, é como se fosse o seguinte, no caso, a cabeça está baixa, né? A testa franzindo, né? Os braços cruzados e os pés virando pra outro lado, contrário à pessoa. É uma atitude, assim, de reprovação, tá? É como se fosse uma linguagem corporal dizendo que, no fundo, ele está pensando. É uma postura aqui de um crítico, tá? E no caso aqui, eu estou tentando contextualizar pra você que é um defeito nesse contexto, tá? Não necessariamente que sempre essa expressão aqui vai designar isso, tá? Mas é um exemplo que eu quis mostrar aqui de defeito e esse aqui de virtude, tá? Só pra você entender aí, quando eu falo do faraó, é uma figura, assim, que canalizava, então, aí, e tentava conduzir as pessoas através da arte, da religião, da política, da ciência, tá? E que ele tinha uma missão aí que não era só conduzir as pessoas superficialmente. Ele era uma pessoa que tinha que incorporar esses valores e é por isso que o Egito virou o que virou. Não foi à toa, né? É um grande exemplo de civilização, mas não é qualquer momento do Egito, tá? Porque o Egito, a história dele é muito grande. Você tentar definir o Egito através de um pequeno pedaço de perturbação, de um período, assim, que foi muito conturbado, fica difícil da gente compreender, de fato, o Egito, tá? Então, quando eu estou falando aí dessa figura do faraó, é como, por exemplo, Ramsés II, que foi um grande construtor, foi uma pessoa que realmente conduziu as pessoas em diferentes aspectos, né? Conduziu todo um grupo de pessoas para um bem comum que chegou no que chegou, que não foi à toa, tá ok? Então, basicamente, o vídeo de hoje é isso, tá? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. E vale destacar o seguinte, que em breve a gente vai ter uma grande novidade aí no nosso canal, tá? Então, fica ligado que eu tenho certeza que você vai gostar, tá ok? Então, até o próximo vídeo!